E tem novidade no Bolsa Família. Agora as famílias podem optar por receber o benefício direto em uma conta poupança da Caixa Econômica. A abertura da conta pode ser feita nas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui. Maria tem 57 anos, mora no Riacho Fundo 2, no Distrito Federal, e é beneficiária do Bolsa Família. Ela conta que o auxílio é essencial para a manutenção de suas necessidades. Esse mês mesmo eu recebi, já paguei a minha compra do mês que eu comi, eu já paguei, entendeu? E também já paguei uma conta de água hoje que foi 58 reais, então me serve tranquilo, muito bem, eu sou muito grata por isso. Maria foi uma das três beneficiárias escolhidas pelo governo federal para testar o novo cartão do Bolsa Família. Agora será possível acessar o benefício em uma conta poupança. Aquela preocupação de eu ter aquele dinheiro em mão, aonde eu passar nos restaurantes para me comer, eu já tenho aquela quantia que eu posso passar o meu cartão, já posso comer, posso fazer o meu lanche. A abertura da conta é facultativa e pode ser realizada nas agências bancárias ou nas lotéricas. O beneficiário só precisa apresentar o CPF. Com o cartão de débito ele vai poder realizar compras, saques, consultas de saldos e extratos. E os valores que foram mentidos depositados recebem a remuneração da poupança. Para o presidente do Instituto Data Popular, que estuda as classes C, D e E no Brasil, a novidade representa a inclusão econômica dos beneficiários, que passam a ter mais opções. Ter acesso a crédito, podendo no futuro ter acesso a mecanismos de microcrédito produtivo para o seu pequeno negócio, passando a ser um cidadão de verdade, tendo direito a um cartão de débito e a uma conta poupança. Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, a mudança traz mais cidadania e segurança para os beneficiários, que podem planejar melhor o uso do benefício. Com o que as pessoas gastam o dinheiro do Bolsa Família? Com alimento, com material escolar. Eu sabendo que eu tenho essa conta, período que vai começar as aulas, eu já começo a guardar um dinheirinho para poder comprar o material escolar. Então, acho que vai trazer muita facilidade, segurança, cidadania e vai ampliar os direitos para a população de baixa renda que está recebendo o Bolsa Família.